Olá, meu amigo e minha amiga. E aí, tudo bem? Bom, eu sou o professor Roberto Shapiro e gostaria de dizer que é um enorme prazer estar aqui com você para a gente iniciar o nosso módulo de questões comentadas da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, você que está estudando aí para carreira fiscal, você que está estudando para entrar e ingressar no tribunal ou tribunais do Poder Judiciário, você que está estudando para Tribunais de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo no Controle Externo, enfim, você que deseja ingressar na carreira pública, que quer lograr êxito, né, fazendo concurso público, vale a pena conhecer o nosso módulo de questões da Fundação Getúlio Vargas, tendo em vista que é uma banca que cada vez mais está atuando aí nesse cenário. Então, espero que a gente consiga aí atender as suas expectativas e, principalmente, espero que as questões que a gente resolva aqui sejam úteis para você se repitam de forma semelhante na sua prova, tendo em vista que professor de concurso, ele não é adivinho, mas ele tem como ver a tendência da banca resolvendo questões de provas anteriores. Então, basicamente, nosso intuito aqui é você conhecer essa tendência, você conhecer o estilo que a banca que vai promover o seu concurso adota nas suas provas. Beleza? Então, vamos lá, questão número 1. Em relação ao processo orçamentário, a competência para iniciativa de apresentação do projeto de lei orçamentária de um Estado é atribuição exclusiva, vamos lá, definição de orçamento público no Brasil. No Brasil, o orçamento é uma lei de iniciativa do chefe do poder executivo, aprovada pelo poder legislativo. E qual é o conteúdo dessa lei que institui o orçamento no Brasil? Essa lei vai estimar receitas e fixar despesas para um determinado exercício financeiro. Logo, quem é que tem a iniciativa, segundo esse conceito, para encaminhar um projeto de lei orçamentária ao legislativo? Quem é que tem iniciativa para fazer isso? O poder executivo. Segundo a Constituição Federal, a competência para se encaminhar um projeto de lei orçamentária ao legislativo é privativa do poder executivo. Entretanto, segundo a doutrina, essa competência, ela é exclusiva do poder executivo. Portanto, a questão aborda o que a doutrina preceitua, o que a doutrina entende. Por que a doutrina entende que é uma competência exclusiva, embora a Constituição diga que é privativa? A doutrina entende que a competência de se encaminhar um projeto de lei para o legislativo, um projeto de lei orçamentária para o legislativo é exclusiva do executivo, tendo em vista que o executivo não pode delegar essa competência para terceiros. A Constituição chama essa competência de privativa, usou essa nomenclatura, mas sabe-se que essa competência não pode ser delegada a membros de outro poder. Logo, a doutrina diz que essa competência, a iniciativa de se encaminhar um projeto de lei orçamentária para o legislativo, é exclusiva do poder executivo. Portanto, a abordagem da questão foi de acordo com a doutrina, logo, gabarito letra A. Beleza? Tranquilo? É uma questãozinha que você não pode perder em prova, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Eu costumo dizer o seguinte, quer passar em concurso público? Quero, professor, quero muito. Questão fácil, você está proibido de errar, porque senão você erra sozinho. Você só pode errar a questão difícil, porque vai errar você e uma porção de gente. Agora, questão fácil, não dá pra errar, não pode errar, não pode perder ponto que seria certo na sua prova, porque aí você tem que compensar em outras questões e fica mais difícil de tirar essa diferença. Beleza? Vamos pra questão de número 2. Ó, trabalhando nesse módulo com questões basicamente 2014 e 2015, em sua maioria. Salvo engano, tem uma outra de 2013, mas na sua maioria, questão de 2014 e 2015. Também, salvo engano, que eu já separei essas questões já tem um tempinho, é, salvo engano, só questões de nível superior. Ah, mas Shapiro, eu tô fazendo aqui um concurso pro nível médio. Olha só, quem pode mais, pode menos. Se você tá entendendo, compreendendo as questões de nível superior, você vai deitar e enrolar na sua prova de nível médio. Beleza? Então, vale mais a pena eu pecar pelo excesso do que deixar de mostrar questões de nível superior. E a primeira questão, nível fácil, caiu em concurso de nível superior. Esses pontinhos você não pode perder. Questão número 2. A competência pela iniciativa da lei orçamentária, ó, praticamente repetição da questão 1. Quem é que tem competência para iniciar o processo legislativo das leis orçamentárias? Quem é que tem competência pra fazer isso? O poder executivo. É ele que dá o start no processo orçamentário. Tendo em vista que é o poder executivo que tem a competência para encaminhar um projeto de lei orçamentária pra que seja discutido lá no legislativo. A gente já viu que essa competência é do poder executivo e a Constituição chama essa competência de privativa. Ao passo que a doutrina, como o poder executivo não pode delegar para terceiros essa iniciativa, a doutrina entende que essa competência é exclusiva. Vamos lá. Aqui ele não diz de acordo com a Constituição ou de acordo com a doutrina. Então tem que analisar as opções. Vamos lá. A iniciativa é circunscrita a cada poder? Não. Já vimos que é do poder executivo. A iniciativa é concorrente dos poderes executivo e legislativo? Não. Já vimos que é somente do executivo. É privativa, segundo a Constituição do Executivo e segundo a doutrina exclusiva desse poder. Então não é a letra B. Letra C. Exclusiva do poder executivo? Ó. Ele tá levando em consideração aqui o quê? A posição da doutrina. Então, por enquanto eu fico com a C. Letra D. Exclusiva do poder legislativo? Não. O legislativo é quem aprova, mas quem encaminha um projeto, quem inicia o processo legislativo das leis orçamentárias é o poder executivo. Então a letra D tá fora. E letra E. Essa competência, essa iniciativa é partilhada pela administração direta e indireta? Também não. Opa! Gabarito confirmado aqui. Letra C de casa. Mais uma vez, a Fundação Getúlio Vargas levou em consideração o que diz a doutrina. Iniciativa para encaminhar projetos de leis orçamentárias para o legislativo é uma competência exclusiva do poder executivo. Mais uma vez, é legal você ver essa tendência. Pra prova, é interessante você entender qual é a tendência da banca, quais são os posicionamentos que ela normalmente adota em suas questões. Então, gabarito da número 2, letra C de casa. Que maravilha! Letra C de casa. Tranquilo? Beleza? Então, vamos que vamos! Paulo Burro, 3. Olha aí, ó. Conforme disposto no artigo 65 da Constituição Federal, o poder executivo deve elaborar e apresentar, na forma de projeto de lei, plano onde são estabelecidos as diretrizes, objetivos e meta da administração, né? A serem seguidos pelo governo, com vigência de 4 anos e início no segundo ano do mandato. Esse plano é denominado... Pô, olha só! Aqui, ainda que você não tenha estudado o artigo 165 da Constituição Federal, você pode desconfiar já da opção a ser marcada. Por quê? Ele fala aqui, ó. Convigência de 4 anos. Então, meu amigo, isso é um plano plurianual. Aqui, ó. Tudo bem, tem a letra E que fala em quadrienal. Esse é pro desavisado por completo, né? Não existe plano quadrienal de governança. Não é esse nome que nós temos para o instrumento de planejamento estratégico da administração pública. Então, ó. Com essa vigência de 4 anos, tudo bem. Vamos ficar que entra a letra D e E. Mas eu já te adianto que o instrumento de planejamento estratégico do governo, usado para planejar as suas intenções, para traçar os seus objetivos a serem perseguidos pelos próximos 4 anos, não tem esse nome, segundo a Constituição Federal. Não é um plano quadrienal. E sim, o plano plurianual. Mas, olha só. Eu vou definir para você o que é o plano plurianual. Na verdade, eu vou dizer qual é o papel do plano plurianual, segundo a Constituição Federal, artigo 65. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, olha aqui, ó. as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Então, ó. Quando aparece diretrizes, objetivos e metas, e pegando a inicial de cada palavra dessa forma, a palavra dom, a gente usa o seguinte macete. Quando eu falo em dom, eu penso em dom Pedro. Que loucura é essa, Shapiro? Macetinho aí. Eu penso em dom Pedro. Pedro que começa com P, P de PPA, plano plurianual. Tá certo? Gabarito, então, letra D de dado. Realmente, o plano plurianual tem uma vigência de quatro anos, mas que se inicia no segundo exercício financeiro do mandato, conforme ele coloca aqui, ó. Vamos ver o porquê disso, antes de cravar aqui o gabarito. Vamos ver o porquê disso. Vou pedir aqui um quadro branco. Vamos lá. Por que isso? Olha só, o plano plurianual, ele se inicia, ele começa a ser colocado em prática no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Vamos supor o seguinte, ó. 2010, 2010 foi ano de eleição para presidente da República. Ó, eleição. Em 2010 foi ano de eleição. 2014, ano de eleição também. Tá certo? Mas, aqui, ó. Vamos ver 2010 como é que funcionou. Vamos fazer aqui a linha do tempo. Ó, aqui foi o exercício financeiro de 2010. Aqui o de 2011. Aqui o de 2012. Aqui o de 2013. Aqui o de 2014. E, ó, vamos aumentar um aqui. Aqui o de 2015, né? Aqui teve eleição. Bom, quem ganhou a eleição aqui em 2010? Presidente Dilma, né? Presidenta Dilma. Quando ela ganhou a eleição em 2010, ela tomou posse, posse, em 2011. E ela elaborou, no primeiro exercício financeiro do mandato dela, o PPA para os próximos quatro anos. Então, o PPA que ela elaborou aqui, ó, é para os próximos quatro anos. A contar a partir de 2012, pô. O PPA da Dilma, quando ela entrou no poder em 2011, porque venceu a eleição de 2010, era o PPA que tinha vigência de 2012, e aí conta, ó, um, dois, três, quatro, a 2015. Ou seja, o PPA da Dilma começou a valer no segundo exercício financeiro do seu mandato. Tendo em vista que, nesse primeiro exercício financeiro, o PPA em vigor era o do seu antecessor. Tendo em vista que o dela vale para os próximos quatro anos. Beleza? Tranquilo? A lógica do PPA é essa, inclusive para evitar descontinuidades muito bruscas, quando há uma troca de governo. Quem assumiu o poder no primeiro ano, executa o PPA do seu antecessor. Tendo em vista que o dele é a partir do segundo exercício financeiro pelos próximos quatro anos. Fechado? Tranquilo? Então, de fato, o PPA, isso vai suceder sempre, né? Então, de fato, o PPA, que tem vigência de quatro anos, estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Ele começa a vigorar, ele entra em vigência no segundo exercício financeiro do mandato? Sim. Portanto, a questão que a gente acabou de ver está perfeita e se refere ao plano plurianual. Então, vamos voltar aqui. Gabarito, letra D de dado. Então, ó, aqui formou a palavra DOM, diretrizes, objetivos e metas. Quem traça o PPA a serem seguidos pelo governo, com vigência de quatro anos, e o início desse PPA é no segundo ano do mandato do chefe do poder executivo. Beleza? Lembrando que eu tenho o PPA como instrumento de planejamento estratégico. Eu tenho a lei de diretrizes orçamentárias, que vai olhar para esse PPA, destacar o que é meta e prioridade a fim de orientar a elaboração da LOA. E a LOA, que é a lei orçamentária anual. É por meio da LOA que as políticas públicas vão ser implementadas a fim de se atingir os objetivos traçados no PPA. Fechado? Tranquilo? Então, gabarito da número 3, letra D de dado. Obviamente, numa turma de questões, a gente acaba fazendo algumas revisões do que a gente vê na turma teórica, mas é óbvio, de forma mais acelerada. Aqui eu já estou te preparando para a prova. Está certo? Questão de número 4. Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir. A lei que instituiu o plano plurianual, olha aqui, vou falar para você. A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Vamos ver qual é a opção que tem mais a ver com isso. Chapiro, isso que você está falando, você encontra onde? Constituição Federal, artigo 165. Então, aqui, a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas, olha aqui, D, M formou a palavra dom, sim. Dom, você vai lembrar de Dom Pedro? Sim. Então, até aqui, realmente, Dom Pedro, Pedro começa com P, P de PPA, até aqui está correto? Até aqui está correto. E como que o PPA estabelece essas diretrizes, objetivos e metas? De forma o quê? Regionalizada. Então, a lacuna pode ser preenchida corretamente com a letra A. É o gabarito. Vamos lá, vamos analisar rapidinho as outras opções. As metas e prioridades da administração pública, isso é papel, meta e prioridade, Isso é papel, quem define isso é a lei de diretrizes orçamentárias. A política de aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento, Quem define essa política, também é a lei de diretrizes orçamentárias. A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá o orçamento de investimento das empresas estatais. Quem traz o orçamento de investimento das empresas estatais, é a lei de diretrizes orçamentárias. E letra E. As alterações na legislação tributária, ó, quem dispõe sobre alterações na legislação tributária, não é o PPA, e sim a lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, confirma aí que o gabarito é a letra A, da questão de número 4. Vamos para a questão de número 5. Um dos objetivos da elaboração do plano plurianual é, vamos lá, avaliar efeito das renúncias de receitas e os respectivos mecanismos compensatórios. Isso não é papel do PPA. Qual é o papel do PPA, segundo a Constituição Federal? O plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Ou seja, a Constituição não fala nada a respeito de avaliar efeito de renúncia de receita. Beleza? Então, a A está fora. É papel do PPA, letra B, definir as diretrizes relativas aos programas de duração continuada. É o gabarito. Olha lá, diretrizes é o D do dom. Então, o PPA vai estabelecer de forma regionalizada, aqui, ó, as diretrizes, além de objetivos e metas, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Então, letra B de bola já é o gabarito da nossa questão. Na letra C, ele fala, definir as metas e prioridades da administração pública federal, ó, isso é papel da lei de diretrizes orçamentárias. É ela que define metas e prioridades. Por que que a LDO define o que é meta e prioridade? Porque o papel principal da LDO, segundo a Constituição Federal, é orientar a elaboração do orçamento público. E o orçamento público tem que, então, saber o que que é meta e prioridade para aquele ano, para que possa ser elaborado. Para que seja elaborado, a fim de atingir essas metas e prioridades que foram definidas pela lei de diretrizes orçamentárias. E a lei de diretrizes orçamentárias, ao definir essas metas e prioridades, ela está olhando para o planejamento estratégico. Ela está olhando para o plano plurianual. Beleza? Tranquilo? Então, meta e prioridade, quem define, é a lei de diretrizes orçamentárias. Letra D. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Isso aqui também é um papel, já visto na outra questão, estamos repetindo, papel da lei de diretrizes orçamentárias. E letra E. Orientar a elaboração do orçamento de investimento das empresas estatais. Ó, na verdade, também pode ser atribuído a um papel da LDO, porque é a LDO que orienta a elaboração do orçamento. Então, portanto, gabarito, letra B de bola. Vamos confirmar ele aqui no slide. Letra B. Desculpa, ó. Aqui veio letra D. Acontece. Mas pode ter certeza absoluta. O gabarito é a letra B de bola. Vamos botar aqui, ó. Letra B de bola. Se porventura, no seu material, a questão 5 tiver marcado lá atrás, lá no final, com letra D, pode alterar letra B de bola. Lembrando que essas questões são na banca. Se você quiser ir na prova também, não tem problema nenhum. Fechado? Tranquilo. Letra B de bola. Às vezes eu uso, né, o gabarito da anterior, né, copia e cola, só fiquei de alterar a letra, acabou passando, peço desculpas. Mas o gabarito da 5, letra B de bola. Vamos lá. Questão número 6. A Constituição previu que a realização de despesa pública será precedida pela apreciação de três leis orçamentárias, das quais o plano plurianual é a mais estratégica. A doutrina entende que o plano plurianual é um instrumento de planejamento estratégico da administração pública. LDO e LOA também são instrumentos de planejamento? Sim. Mas são instrumentos de planejamento operacional. Na verdade, a doutrina fala que a LOA é um instrumento de planejamento operacional. E a LDO também. Mas a LDO tem como principal função ligar o planejamento estratégico ao planejamento operacional. Tá certo? Bom, o PPA foi concebido para ser um instrumento de planejamento estratégico na medida em que, vamos lá, letra A, dispensa as metas e objetivos da administração pública federal de aprovação pelo Congresso Nacional? Não, pô. O PPA é uma lei. Tá certo? As diretrizes, objetivos e metas traçados no PPA vão ser submetidos ao Congresso Nacional, que é o Legislativo da União. B, o PPA estabelece um acordo político para além do mandato presidencial, que vai orientar a formulação das leis orçamentárias e os planos setoriais e regionais? Ó, tá com cara de seu gabarito. Aqui, ó. O PPA estabelece um acordo político para além do mandato presidencial. Lembra que eu falei pra vocês que o PPA, a vigência dele, se inicia no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo? Se inicia no segundo ano e a vigência do PPA termina no primeiro ano do mandato do sucessor. Então, vai além do mandato de quem elabora o PPA. Então, a letra B, ó, estabelece um acordo político para além do mandato presidencial. Perfeito! Tanto é que a Dilma, quando ganhou a eleição em 2010, tomando posse em 2011, em 2011, ela estava executando o último ano do PPA de seu antecessor. Ou seja, o PPA do antecessor foi além do mandato presidencial dele. Então, aqui tá certo a letra B de bola? Perfeito! Estabelece um acordo político para além do mandato presidencial, que vai orientar a formulação das leis orçamentárias. Obviamente, as leis orçamentárias, de fato, são orientadas mesmo pelo LDO, mas tem que ser compatível com o PPA. Então, o PPA acaba sendo também parâmetro. E ainda, o PPA vai servir aí de parâmetro também para os planos nacionais, regionais e setoriais. Portanto, entre as opções oferecidas, a B de bola é a que mais chega próximo do que é o plano plurianual. Letra C. Dificulta a execução das políticas públicas por parte dos órgãos de administração pública federal? Bom, um planejamento estratégico não pode vir a dificultar a execução das políticas públicas. Na verdade, ele facilita, pô. Então, a letra C está errada. Letra D. Estabelece um prazo limite de 90 dias para que todas as verbas sejam executadas por parte dos órgãos de administração pública federal? Olha, nunca ouvi falar disso. Não sei de onde ele tirou isso. E letra E. Constrói um compromisso político entre os poderes executivo e judiciário. Não, na verdade, o PPA, eu tenho um planejamento estratégico que traça os macro-objetivos a serem atingidos pelos próximos quatro anos. Quando você olha para o PPA de um governante, você entende quais são as intenções de governo pelos próximos quatro anos. Não chega a ser um compromisso entre o poder executivo e o judiciário. Na verdade, eu tenho as políticas públicas que vão ser implementadas pelos próximos quatro anos a fim de sanar ou minimizar problemas que foram identificados. Então, de fato, a letra B de bola é a melhor opção para essa questão. Portanto, 6, o gabarito, vamos confirmar, é letra B de bola.